E aí, gente, vamos falar aqui de Aliens 2, O Resgate. Pois é, esse filme aqui é de 86, né? E ali a Ripley fica dormindo 57 anos e ela foi a única sobrevivente ali daquela tragédia que aconteceu no primeiro filme. Aí, óbvio que acontece aquela história que, ai, vamos fazer tudo de novo, né? Óbvio, vamos tentar fazer toda a merda acontecer de novo. É sempre assim, né? Nos filmes. Então, ali eles queriam voltar e queriam fazer a mesma coisa de achar o Alien pra capturar e poder usar ele. E aí ela, quando acorda, diz que eles estão loucos e tudo mais e acabam tendo que fazer um resgate. E aí tem uma menininha ali que daí vão ter que fazer o resgate dela também. Mas, é óbvio, né? É, tipo, bem imprevisível. Então, claro, o Alien 1 sempre vai ganhar, né? E aí